Na noite de quarta-feira, 17 de agosto, o Centro Juvenil Padre Agostini, o Sejupa, realizou uma pequena apresentação aos pais dos alunos que ali são assistidos. Na ocasião, o padre Marcelo Paroco, da cidade de Alto Garças, começou o momento, logo após a apresentação das crianças voltadas aos pais presentes. Para as crianças é sempre uma alegria eles prepararem algo, tanto como foi para as mães, agora para os pais. E também dizia para os pais agora de pouco, eles pegam fáceis os cantos e são muito ágeis em aprender. Bom, a gente já pôde acompanhar aqui, nossa equipe presente, que a emoção tomou conta durante as apresentações e por isso é sempre importante lembrar que a presença do pai nos espaços onde seus filhos estão se faz sempre importante, né, irmã? Sim, a importância de valorizar o que as crianças, por mais pequenos, singelos, simples, que seja, o pai estar presente. Como eu dizia também o padre Marcelo na sua palestra, né, a importância e o papel do pai na formação do filho, né, pai e mãe, né. A gente acompanhou, como a senhora mesmo disse, foi um momento aí todo voltado justamente para essa questão de família. A gente sabe que o Sejupa, né, é uma entidade filantrópica ligada à comunidade católica. O padre Marcelo, como a senhora mesmo disse, esteve aqui enfatizando essa questão de família. Hoje em dia, mais necessário do que nunca falar sobre este assunto, né, irmã? Então, não sei se todos sabem, mas mês de agosto é o mês das vocações e esta semana é lembrado, começa a semana da família com o dia dos pais. Então, por isso que nós trabalhamos este tema. A importância do pai no ser da família, da mãe no ser da família. Bom, e o Sejupa, a senhora aproveita sempre para falar, né, para os pais que estavam aqui presentes, que o Sejupa também conta com a ajuda dos pais que vieram aqui hoje, né, por se tratar de uma entidade filantrópica. Então, a gente sempre pede a colaboração da comunidade, porque sabemos que o Sejupa não é das irmãs, não é do padre, mas em si ela é da comunidade. Aqui a gente acolhe todos, indistintamente, raça, cor, religião, todos acolhemos. Então, a gente pede sim a colaboração, a gente tem essa parceria com o município, atendendo 80 crianças, mas estamos atendendo mais de 100 crianças, a demanda ainda é bastante grande e a gente está pedindo a colaboração mesmo da comunidade para ajudar-nos. E na data de hoje, concluindo esse evento do dia dos pais, a senhora sai aí realizada, a gente pode dizer, desse evento, com a presença dos pais que vieram aqui hoje prestigiar os trabalhos do Sejupa? Com certeza, para mim é uma alegria, para mim, olhando a face dos pais não é novidade, porque a gente fazendo a matrícula, acompanhando os filhos, fazendo muitas vezes as visitas nas casas, é muito bom ver os pais aqui.